Pessoas com alguma incapacidade mental têm todos os seus direitos garantidos por lei? Em que situações elas precisam de um responsável para resolver problemas que sozinhas não poderiam? A assistência técnica, muitas vezes, ela não traz a solução esperada pelos consumidores. Nesses casos, como se defender para evitar a dor de cabeça? E em tempos em que a economia de água é necessária, o que se vê ainda é muito desperdício. Aqui você vai saber como controlar o uso desse recurso natural tão escasso no planeta. Está no ar a nossa revista eletrônica Direito Meu, Direito Seu. Você sabia que pessoas com incapacidade mental ou comprometimento intelectual têm direito a indenizações por danos morais quando lesadas ou por sofrerem algum prejuízo? Muitos casos já foram parar na justiça por causa disso. Mia é simpática, extrovertida. No parquim ao lado de casa, não para um minuto. Corre para lá, para cá, sempre brincando. A mãe conta que assim que a filha nasceu, ficou sabendo que a menina tinha síndrome de Down. A partir daí, a criança passou a receber ainda mais atenção. Na realidade, a Lia é independente da forma que é, porque ela é estimulada desde cedo. As crianças com síndrome de Down, elas precisam desses estímulos. A Lia frequenta uma clínica multidisciplinar desde pequenininha. E isso nos ajuda, facilita a vida da Lia. A Lia tem fono, tem fisioterapeuta, alguns profissionais que ajudam nesse desenvolvimento. Por isso, a gente tem uma garota esperta, dinâmica. Médicos geneticistas deixam claro, síndrome de Down não é doença. É uma alteração genética provocada por uma falha na divisão celular no início da gestação do bebê. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 700 crianças nasce com essa alteração. E por mais comum que seja, portadores de Down ainda sofrem preconceito, mesmo que seja de forma velada. E Lourdes sabe muito bem o que é isso. A gente sente o preconceito no olhar das pessoas. A verdade é essa, né? A gente sente o preconceito quando o nosso filho entra numa sala de aula e o professor não consegue vê-la como uma menina comum. O professor vê como uma síndrome, né? Então, a partir desse momento, a gente se sente, sente sim esse preconceito, né? Porque na realidade a Lia tem condições de estar na escola. A Lia precisa estar na escola. E precisa ser respeitada, né? Precisa ser entendida que isso é possível. Entre as características de quem tem síndrome de Down estão a aprendizagem mais lenta e o comprometimento intelectual. Que também pode ocorrer com pacientes com determinados transtornos mentais. São pessoas que estão sujeitas a sofrer de alguma incapacidade mental. Segundo o especialista, existem três situações que podem caracterizar isso. Na psiquiatria forense, nós temos três tipos de situações que podem gerar uma incapacidade mental. Nós temos as doenças mentais, nós temos o transtorno decorrente de um desenvolvimento mental retardado e nós temos aquelas condições de incapacidade devido ao desenvolvimento mental incompleto. Ainda segundo o psiquiatra, as pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno mental têm reações diferentes no comportamento, que podem se refletir na capacidade de exercer algum tipo de atividade. Mas tudo varia conforme o caso. As atividades que uma pessoa pode exercer vão depender de duas coisas. Da natureza do transtorno e da sua intensidade. Então se nós pegarmos o caso de deficiência mental, o deficiente mental leve, existem muitos que trabalham sob supervisão. Então são pessoas que, por exemplo, trabalham em lanchonetes, são pessoas que estão atendendo ao público, geralmente até ganham a simpatia das pessoas, porque são pessoas que não ali, às vezes, dóceis, como o que acontece no síndrome de Down. O último censo do IBGE revelou que o Brasil tem mais de 2 milhões e 600 mil pessoas com algum transtorno mental. Esse número representa 1,37% da população brasileira e quase 500 mil estão na zona rural. É importante lembrar que pessoas com alguma incapacidade mental ou comprometimento intelectual têm seus direitos de personalidade garantidos pela Constituição e de levar uma vida social normal, mesmo que elas dependam de um curador, aquele que cuida dos interesses e dos bens de quem não tem condição de fazer isso sozinho. Um caso que chegou recentemente ao Superior Tribunal de Justiça foi de Minas Gerais. A filha de um homem que sofre de transtorno mental entrou na Justiça contra o Banco do Brasil, pedindo indenização por danos morais e materiais. Ela afirma que foram feitos diversos saques indevidos da conta do pai de quem é curadora. A Justiça de primeira instância condenou o banco a pagar indenização no valor de 10 mil reais e devolver todos os valores que foram retirados da conta. O Tribunal de Justiça do Estado manteve a condenação, mas afastou o dano moral. Ao analisar o recurso na quarta turma, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que houve sim dano moral e que o fato de uma pessoa sofrer de transtornos mentais não é motivo para que os seus direitos como cidadão sejam desrespeitados. Dano moral houve, porque houve uma violação no direito de personalidade do correntista. Então o fato dele ter sanidade mental não afasta o seu direito de receber pelo dano moral causado. Assim como uma criança, uma pessoa jurídica pode sofrer dano. Agora o assunto é direito do consumidor. Na compra de um equipamento que um dia pode precisar de conserto, considere sempre como é a assistência técnica do fabricante para não ficar na mão quando esse produto apresentar falhas. Quando o assunto é assistência técnica, em muitos casos é dor de cabeça na certa. Em uma pesquisa feita pelo Inmetro, para 58,6% dos consumidores entrevistados, esse tipo de serviço é o mais importante na hora de comprar um produto. E tem mais, 79,6% das pessoas pagariam mais pela mercadoria só para ter uma rede de assistência técnica adequada. Seu Abel não teve muita sorte, ele comprou um celular novo em dezembro do ano passado, pagou R$ 1.400 pelo aparelho, não demorou e os defeitos apareceram. O servidor público voltou à loja onde adquiriu o produto para tentar uma troca, mas não conseguiu. É a tela dele que não estava aparecendo mais a imagem, nada. Aí nós procuramos, né, e trocar, né, aí não deu. O empresário Emerson conta que é muito comum receber consumidores que tentaram trocar os celulares com defeito nas lojas onde foram comprados. E essas lojas pedem que eles venham à assistência técnica para ter um respaldo, inclusive para saber se há algo causado, se foi um dano causado ou não foi causado. Se pode ser atendido na garantia ou se não pode ser atendido na garantia. Aqui nós verificamos o aparelho e se tudo estiver correto, ele atendido na garantia sem custo algum. Se ele tiver algum dano causado, como os sinais de oxidação ou de queda, de impacto, nesse caso é automática a perda da garantia. Bruna levou o celular na assistência técnica, mas o reparo não foi autorizado. E nas mãos, a prova do prejuízo, o aparelho, comprado só há quatro meses, não funciona mais. O motivo do defeito seria a umidade que entrou no aparelho. Eles cancelaram automaticamente essa garantia de um ano e foi aí que eu decidi ir no Procon. Então, decidi entrar em pequenas causas, o que infelizmente eu acabei perdendo. Não tive como recuperar esse dinheiro, né? Antes de deixar um equipamento na assistência técnica, convém pedir um orçamento prévio com as informações dos serviços necessários e valores a serem cobrados. Tudo precisa estar especificado e se o consumidor tiver dúvidas, deve questionar o fornecedor. Só depois de tudo esclarecido, ele deve autorizar a assistência a executar o serviço. Muitos casos de produtos que não têm solução na loja ou na assistência técnica vão parar no judiciário. Em março deste ano, o STJ julgou o recurso de uma operadora de telefonia que foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a receber aparelhos com defeito e depois encaminhá-los à assistência técnica. Aqui no STJ, a operadora alegou que a responsabilidade de consertar o produto é a do fabricante. A terceira turma entendeu que as lojas da operadora de telefonia só ficam obrigadas a receber aparelhos com defeito onde não houver assistência técnica. Para os ministros, isso reduz a demora na reparação do aparelho e também os custos para o consumidor. A decisão do STJ, ela é acertada. Por quê? Porque a operadora de telefonia, ela não vende aparelho celular. O que ela vende é serviço. Então, ela vende a conexão a 4G ou a 3G, ela vende pacote de mensagem, ela vende o pacote de minutagem. Então, tudo isso é o serviço que ela presta. Ela não presta a venda de celulares. E é sempre bom ficar de olho no Código de Defesa do Consumidor. Ao comprar uma mercadoria ou um serviço, por exemplo, todos têm o direito à garantia legal, que é de 30 dias para produtos não duráveis, como roupas e alimentos, e de 90 para os duráveis, como aparelhos eletrônicos e veículos. E quem se sente lesado pode, sim, reclamar de algum defeito, apenas apresentando um comprovante de compra. E mais, se o consumidor tiver que encaminhar o produto para assistência técnica em outra cidade, o custo pelo envio e retorno da mercadoria é do fornecedor, independente do porte. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br stjnotícias. Receber o diploma depois de passar meses numa sala de aula é o reconhecimento de horas de estudo, de dedicação. Mas imagina se todo o esforço não valeu de nada porque a instituição simplesmente fechou as portas de uma hora para a outra. E se você descobre que a faculdade sequer poderia funcionar? Você vai saber agora o que fazer nesses casos. Carlos era corretor de imóveis. Quando conseguiu comprar uma imobiliária, viu que era tempo de realizar um sonho antigo, cursar direito. O objetivo era ter respaldo jurídico nas negociações. Escolheu a faculdade pela conveniência. Era a mais perto do trabalho e a mais barata. O principal critério é a localidade. O preço também me chamou muita atenção. O preço bem acessível, postatado no curso de direito. O empresário conseguiu ingressar no curso de direito em 2011. Mal sabia que nos próximos anos enfrentaria uma série de frustrações. A pior delas, o sonho de concluir a graduação virou pesadelo. A faculdade fechou as portas. O ano de 2013 todo foi um ano perdido de aproveitamento no contexto geral. Foram muitas ida ao MEC, reunião no MEC, reunião na faculdade, reunião com alunos, reunião na defensoria pública, reunião na UAB. E houve, consequentemente, uma desmotivação. A faculdade de Carlos foi descredenciada pelo MEC em 2013. Entre os motivos, a baixa qualidade do ensino, a falta de instalações adequadas e os sérios problemas financeiros. O resultado? Mais de 3 mil alunos tiveram a mesma frustração do estudante de direito. Ficaram sem saber se um dia conseguiriam um tão sonhado diploma universitário. Nos últimos dois anos, 44 instituições de ensino superior foram descredenciadas pelo MEC. Por precaução, é conveniente que todo estudante universitário, ao final ou começo de um semestre, faça solicitação de um histórico escolar, declaração de curso, especialmente a emenda das matérias que está cursando. Se você tiver sua documentação acadêmica toda regular, toda em dia, com você, você consegue transferência de uma forma muito simples. A ausência dessa documentação ou a impossibilidade de alcançar vai lhe fazer, no mínimo, perder alguns semestres do seu curso. E pode chegar até ao extremo de, infelizmente, lhe fazer não conseguir retornar ao estudo superior e ter desperdiçado tempo e dinheiro. Caso o estudante não tenha a documentação necessária, pode fazer o processo de transferência assistida do MEC. Se ele não tiver essa documentação e a instituição de ensino estiver realmente fechada, é conveniente que ele procure o Ministério da Educação para que, através do Ministério da Educação, ele alcance os instrumentos de facilitação que o Estado pode dar para promover o que o MEC chama de transferência assistida. Outro obstáculo que pode impedir a conquista do diploma universitário é o encerramento repentino do curso. Foi o que aconteceu com um estudante de administração em São Paulo. A faculdade decidiu encerrar o curso dele, mas o aluno foi à justiça e ganhou a causa. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a instituição tem que pagar R$ 10.200 ao aluno. O motivo? Indenização por danos morais. Quando se fecha um curso, mas não se fecha uma faculdade, isso não nos dá muita preocupação ao que se refere à solução efetiva do problema. Porque, possivelmente, esse aluno vai ter acesso à documentação acadêmica toda que permitirá ele fazer uma transferência a outra instituição de ensino superior. De acordo com o último censo do Ministério da Educação, realizado em 2013, 7 milhões e 300 mil estudantes estão matriculados na graduação, sendo mais de 73% em instituições particulares. A meta do governo, no entanto, é de chegar em 2020 com 10 milhões de matrículas no ensino superior. Uma das opções para alcançar essa meta é a educação não presencial. Desde 2009, o governo liberou para que as faculdades ofereçam seus cursos de graduação 100% à distância. Uma alternativa que a cada dia atrai mais adeptos, principalmente aqueles que não têm tempo a perder. É o caso desta auxiliar de biblioteca, formada em pedagogia. De olho nos concursos públicos, resolveu se matricular em história e dedicar mais 4 anos da vida, aprofundando os conhecimentos. Escolhi fazer o curso superior à distância, né? Pela comodidade, pela flexibilidade, pela economia de tempo e também de dinheiro. Um dos desafios da educação à distância é que ela exige disciplina. Os alunos de modalidades presenciais, eles já têm o hábito, o costume de que naquele dia, naquele horário, ele vai estar estudando. E os que são ensino à distância, ele tem que fazer um planejamento de estudo, né? Ele tem que criar um hábito, olha, 3 vezes na semana eu vou estudar 3 horas, 2 horas, para poder dar conta do conteúdo, porque senão ele fica atrasando. Maria das Graças tem 3 filhos e a educação à distância foi a melhor opção para cursar serviço social. O interessante é que eu mesma vou poder fazer o meu horário, para poder me dedicar. Então, essa foi uma das opções para mim escolher esse curso à distância, porque eu vou fazer o meu horário. Outro ponto importante, a escolha da instituição. O aluno deve estar atento, pesquisar, procurar referências, antes de optar por uma instituição de ensino, onde irá investir tempo, dinheiro e os sonhos. Quando o aluno se habilita, por exemplo, a começar a procurar alguma instituição que oferte a educação à distância, normalmente ele encontra muitas opções. E ele encontra opções, inclusive, até com uma concorrência, de certa forma, desleal. Pessoas que se valem muito mais da questão do valor que oferece inicialmente, para atrair o aluno, sem mostrar para o aluno a capacidade e a qualidade que eles têm de administrar o processo. Seja a graduação tradicional ou à distância, o mais importante é nunca desistir dos sonhos. Carlos, por exemplo, já está cheio de esperanças. Reaproveitou parte das matérias que já havia estudado na faculdade falida e se matriculou em outra instituição. Desta vez, está de olho na qualidade do ensino. Voltar a estudar, concluir meu curso de Direito, atuar na área que eu amo, que é a área de Direito. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre Direito e Cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa, com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país, que saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br stjnotícias. As mudanças climáticas vêm alterando as condições do meio ambiente em todo o planeta. Uma das consequências é a falta de água potável em vários países. E em tempos em que a economia de água é necessária, o que ainda se vê é muito desperdício. Aqui você vai saber como controlar o uso desse recurso natural cada vez mais escasso. Fatores geográficos, climáticos e políticos podem explicar a escassez de água potável no Brasil. Mas, além disso, o desperdício e a degradação ambiental contribuíram consideravelmente para desencadear a maior crise hídrica que o país já vivenciou. E de agora em diante não tem jeito, mas o que nunca é preciso economizar. Já diziam os nossos avós que sabendo usar não vai faltar. O velho ditado é cada vez mais atual, assim como a necessidade de utilizarmos com sabedoria o que temos. Em lugares assim, junto à natureza, a impressão é de que existe água em abundância. Mas ela é um recurso limitado e o seu desperdício tem sim consequências. Dados da ONU de 2006 revelam que até 2050, mais de 45% da população mundial não vai ter acesso à água potável. Em diversos locais, a gente observa que há vazamentos, perdas. É um reparo que custa uma mixaria, que faz com que ele perca água, que poderia servir a ele, servir ao vizinho, servir aos diversos usos. E ele, inclusive, está pagando muito mais do que custaria o reparo. E não é à toa que o tema água é objeto de muitas disputas judiciais que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Aripar Gendler, já aposentado, comentou que o Tribunal da Cidadania julga mais litígios sobre temas ambientais do que todas as altas cortes da América Latina somadas. E a lista de conflitos é extensa. O STJ se posiciona em diversos precedentes pela necessidade de outorga para a extração de água subterrânea. Em maio de 2013, por exemplo, a segunda turma negou o provimento ao recurso de um condomínio no Rio de Janeiro, que pretendia continuar utilizando fonte alternativa de água potável, independentemente de outorga e pagamento, em local onde existe rede pública de abastecimento de água. Já no Distrito Federal, um condomínio de 175 casas é abastecido por cinco poços artesianos que existem lá e todos devidamente autorizados com o certificado de outorga. Tem que ser um abastecimento com critério. Esse poço tem que ser um poço otorgado, legalizado pela Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal, a DASA, e ter um controle dessa água que a gente tira do subsolo do Distrito Federal. Outro tema discutido no Tribunal da Cidadania foi sobre os hidrômetros. Em um dos condomínios onde o Carlos trabalha como síndico, o consumo de água não é um problema entre os moradores. Todos os 24 apartamentos têm um hidrômetro que faz a medição individual. Aqui, cada um sabe o que usou e paga o valor exato, sem sustos na conta. Cada um sabe que se demorar demais no banho, se tiver um problema de vazamento e não resolver, quem vai pagar a conta alta vai ser o próprio morador. E se a pessoa não sabe o que gasta, como economizar? Apesar do Brasil ser um país privilegiado, com 13,7% da água doce do planeta e um terço do maior aquífero subterrâneo do mundo, o consumo por pessoa pode chegar a 200 litros por dia. E de acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa não precisa mais que 110 litros de água por dia para suprir as necessidades de consumo e higiene. No estado do Rio de Janeiro, o consumidor não ficou nada satisfeito com a companhia de abastecimento ao receber cobranças indevidas de água que não teria utilizado. O cálculo foi feito com base no que o morador poderia ter consumido durante nove anos, o que gerou uma dívida de 40 mil reais. O dono do imóvel entrou na justiça pedindo o cancelamento de todas as faturas recebidas e que fosse colocado o hidrômetro na residência. O ministro Humberto Martins entendeu que a cobrança por estimativa de consumo e não pelo que realmente foi gasto é desleal. Por essa decisão do STJ, ela firmou um importante entendimento no sentido de que a tarifa de água deve ser calculada com base no valor efetivamente medido pelo hidrômetro. E no caso de inexistência ou falha deste equipamento, o valor a ser cobrado é o da tarifa mínima e não do consumo, da estimativa de consumo. O nosso ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento ilícito. Então é importante que o consumidor, se sentindo lesado pela má prestação de serviços da concessionária, que não instale o hidrômetro ou não mantenha ele em pleno funcionamento, que vá à justiça procurar os seus direitos. O Brasil ainda é o país mais rico em água disponível para o consumo. E como será quando a água se tornar esqueça? O que está acabando é a nossa falta de respeito com a água, a valorização da água. Então nós precisamos reverter isso. Outros países já fizeram isso. Nós precisamos repreender um pouco com a natureza também. Ela ensina muita coisa, a gente está olhando e não está aprendendo. Direito meu, direito seu. A sua revista eletrônica termina agora. Críticas e sugestões, é só entrar em contato com a gente. Obrigada e até o próximo programa. Tchau! Tchau!